Olá galera, como vai com vocês? Tudo bem? O vídeo está ótimo. Estou fazendo uma ofenagem para mostrar mais um vídeo com vocês, com o que vocês querem fazer. Aqui está aqui a chama-se queira, né? Aí está o teto, o livro maravilhoso, o que eu estou fazendo. Mas olha o chá aqui, cara. Aqui está a lavanderia. Vem, viu? Aqui está a lavanderia aqui, ó. Aqui, pode estar passando aqui. Toda na cerâmica. E aqui, assim, ó. Aqui está, é um ruído da hora. E vou completar, ó. Aqui é a sala, a hora que está aluguel, você pode pegar uma garrafa, né? Olha, a gente tem que remodelar. Aí eu estou terminando o bichinho aqui agora. Então, eu tenho que deixar aqui agora, porque eu estou fazendo o bichinho. Aqui é a única que vai ser a cozinha, ó. Aqui está a garrafa. Aqui é essa parte aqui. Cerâmica rectificada. Isso. Ó. É isso, bichinho. Aqui é o corredor. É, ó. Aqui é o corredor. Isso. Aqui é o banheiro. Vamos começar fazendo banheiro aqui, ó. Aqui é o banheiro. Vamos fazer galáxia aqui. Bem, eu. Aqui é outra peça aqui também. Vamos passar por aí. Você vai cair em cima aí, beleza? Tudo branco também, ó. Está enxergando a maquinha. Ó, a melhor esponhada. É isso aí. Aqui é meu corredor. Aí eu posso passar por aí. Olha o corredor. Olha o corredor. Esse aqui ó, meu pai, a terra é muita laje, laje, nossa. Aqui é o banheiro, cheiro, acendado, né? Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui, vamos lá. As pedras. E ali está um chute do trabalho, ó. Se inscreva no canal. Um beijo e um abraço para todos vocês.